Olá queridos amigos do programa Blantão de Respostas, nossa alegria por estarmos aqui novamente trazendo para vocês a oportunidade de discutirmos temas da doutrina espírita. Para o programa de hoje, estamos trazendo para a nossa reflexão uma discussão sobre crise econômica e crise moral. O que está mais evidente hoje no mundo? A crise econômica ou a crise moral? Na realidade, nós temos uma grande relação entre elas, porque obviamente a crise econômica está toda relacionada ao uso dos bens, ao uso do dinheiro e obviamente se por trás desse uso do dinheiro não existe uma responsabilidade moral uma acaba desencadeando a outra. Na realidade, podemos dizer que hoje temos uma grande crise moral pelo mundo que acaba sempre conduzindo para uma grave crise econômica. Como as crises políticas e econômicas influenciam no equilíbrio emocional das famílias? É sempre importante lembrar que nós vivemos em uma sociedade e a sociedade é regida por leis, por leis econômicas, por leis sociais e todas as vezes que nós temos um desequilíbrio do ponto de vista político ou do ponto de vista econômico, sempre o resultado acaba influenciando nas nossas vidas. Uma má gestão econômica faz com que nós tenhamos inflação, faz com que nós tenhamos muitas vezes uma dificuldade na área industrial, isso acaba gerando desemprego, o desemprego acaba trazendo um desequilíbrio dentro das próprias famílias. Então, é muito importante lembrar que para que haja uma harmonia na sociedade, tanto o lado político quanto o lado econômico precisam estar sempre bem equilibrados. E o que traz o equilíbrio para essas duas vertentes é exatamente o cuidado com o lado moral. A desigualdade social faz parte da lei divina? Se nós olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que não se pode agradar a Deus e a Mamon, já está muito claro que a desigualdade é inerente à sociedade humana. E ela é inerente exatamente pelo fato de que nós não somos iguais. Cada um de nós tem um nível diferente de inteligência, tem um nível diferente de conhecimento, de instrução, e cada um de nós está em um estágio diferente também de desenvolvimento. Então, essas próprias diferenças fazem com que haja uma certa desigualdade. Devemos lembrar que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Anos antes, nós tivemos uma grande teoria econômica baseada no livro de Karl Marx, que foi o capital que pregava exatamente essa igualdade. Só que o próprio conhecimento da natureza humana mostra que se toda a riqueza do mundo fosse repartida em partes iguais a todas as pessoas, no instante seguinte, essa igualdade já estaria sendo rompida. Exatamente por aquilo que eu comentei. Porque cada um tem uma inteligência diferente, cada um tem uma informação diferente, cada um tem um conhecimento diferente e, obviamente, faria uso dessa riqueza de uma maneira diferente, gerando essa desigualdade no instante seguinte. Então, a desigualdade econômica é bem natural, está bem presente na natureza humana. Como combater a crise moral no mundo? Ela faz parte da evolução moral e espiritual do mundo? A evolução moral do mundo se dá pela educação. Nós só alcançaremos um nível mais avançado. O planeta Terra só se tornará um planeta, deixará de ser um planeta de expiação e provas para ser um planeta de regeneração. A partir do momento que os seus habitantes, nós que estamos aqui, estivermos mais bem educados. Mas educação não é informação. Educação é formação de hábitos. E nós devemos trabalhar para que essa formação de hábitos seja para o bem. E isso só se faz através da aplicação de uma moral elevada, de uma moral equilibrada, de uma moral que respeite a liberdade, que respeite os direitos. Então, é absolutamente imprescindível que a evolução da humanidade se dê através de uma evolução moral. A violência, as crises em todos os segmentos da sociedade de maneira geral estão muito intensas. Estaria isso relacionado à exploração da mídia? Existe um ponto que nós devemos levar em consideração, que é a quantidade de informações. O homem, a cada dia, está submetido a um número maior de informações. Informações que muitas vezes nós não conseguimos processar. Coisas que no passado, coisas que há décadas atrás, a informação demorava muito tempo para chegar a outros locais. Uma notícia da Europa, uma notícia dos Estados Unidos, para chegar aqui no Brasil, ou vice-versa. Demorava dias, demorava semanas. Hoje, nós sabemos da informação no exato momento em que ele está acontecendo. A distância, ela se reduziu drasticamente. Então, é muito importante, e a gente deve lembrar que isso faz parte do mundo atual. Todos nós estamos submetidos e sujeitos a essas informações que estão acontecendo a cada segundo em cada lugar do mundo. Agora, qual é a nossa responsabilidade? É discernir aquilo que é importante para a gente, e para discernirmos, nós precisamos, obviamente, olhar o lado moral. Todo aquele que avalia uma informação, ou que toma uma decisão baseada em uma informação, se ele estiver bem aparado moralmente, o resultado é bom. Agora, se ao recebermos uma informação, essa informação for tratada sem nenhuma base moral, sem dúvida, as consequências daquilo que virão dessa decisão, podem ser extremamente prejudiciais à própria pessoa, à sua família, à sua comunidade, ao seu país, ao mundo inteiro. Por que precisamos passar pelas crises econômicas? Estaria isto relacionado ao mau uso dos recursos que tivemos ou temos, e não utilizamos de forma saudável? Olha, devemos lembrar sempre que tudo aquilo que nós temos de material nessa vida, Deus nos emprestou. Nós não somos donos do dinheiro, nós não somos donos dos bens materiais. Se for pela vontade de Deus, tudo isso pode ser retirado muito rapidamente. Então, as crises econômicas, elas vêm exatamente como resultado de decisões erradas, de decisões que não são baseadas sob o ponto de vista moral. Todo aquele que tem a responsabilidade de conduzir uma condição econômica, seja dentro de uma empresa, seja num país, seja na sua própria casa, dentro da sua própria família, se não houver equilíbrio, se isso não for conduzido de uma maneira racional, correta, amparada numa boa base moral, os resultados podem ser muito ruins. E os resultados ruins forçarão exatamente o quê? A que muitas vezes as pessoas, as comunidades, os países, passem por situações muito difíceis, de sofrimento, de falta de emprego, de falta de alimento, de carestia, de falta de saúde, de falta de remédios. E tudo isso acaba se transformando numa maneira em que nós temos de como aprender a utilizar aquilo que Deus nos dá. Lembremos-nos sempre, Deus socorre a criatura através da própria criatura. Então, essas crises econômicas, muitas vezes vêm e estão vindo para que a comunidade, para que o homem aprenda a lidar bem com os bens materiais que Deus nos concede. Como as famílias devem se orientar num momento de crise econômica? Em todos os momentos de crise, é muito importante termos o equilíbrio. É muito importante identificarmos por que aquilo está acontecendo. Uma doença, por exemplo. Nós não conseguimos curar a doença se não soubermos qual é a sua origem, se não soubermos de onde ela vem. Da mesma forma, uma crise econômica, seja ela num país ou seja ela dentro da nossa própria casa, ela só pode ser corrigida se não soubermos exatamente qual é a sua origem. E sabendo a sua origem, devemos ser assertivos na tomada de decisão. Se estamos gastando mais do que ganhamos, seguramente em algum momento isso se transformará numa crise. Isso serve, isso é uma lei dentro de casa, isso é uma lei dentro de uma empresa, isso é uma lei dentro de um país. Então, é muito importante que nos momentos de crise, nós tenhamos o equilíbrio para encontrarmos a origem da crise e sejamos assertivos e sejamos diretos na solução do problema. Pode demandar tempo, mas é melhor que a gente comece a corrigir agora, uma vez identificado esse problema, do que deixarmos com que ele assuma proporções que no futuro poderão ser mais difíceis para serem corrigidas, certamente. Qual o papel da casa espírita na orientação da sociedade em momentos de crise? A casa espírita, ela traz ao homem a questão da educação. E como eu disse a vocês, a educação é a formação de hábitos. E nós devemos formar o hábito para o bem. Então, na casa espírita, nós convivemos com famílias em dificuldades. Na casa espírita, nós convivemos com famílias que têm problemas de desequilíbrio e pessoas que têm problemas de desequilíbrio. E aí, nós começamos a aprender, através do estudo sistematizado da doutrina espírita, como é importante uma formação moral, como é importante buscar o equilíbrio, principalmente o equilíbrio baseado nos ensinamentos de Jesus. Então, aquela experiência que nós temos na casa espírita, com as famílias em dificuldade, com as famílias que vão buscar as cestas, que vão buscar os remédios, que vão buscar as roupas, nos mostram como nós precisamos ter também para conosco a responsabilidade do equilíbrio econômico, do equilíbrio dos bens materiais, de saber fazer um bom uso dos bens materiais. Porque muitas vezes aquelas famílias que estão lá, a origem delas já é daquela maneira. Então, não foi uma coisa que elas criaram agora, mas é uma origem. Nós sabemos que existe um motivo para tudo isso, mas não foi uma coisa que muitas vezes não foi criada nesse instante, nesse momento, nessa vida, mas é algo que eles estão espiando, ou é uma prova. E para nós é, sem dúvida, um momento de aprendizado, de equilíbrio e de reflexão, sobretudo de reflexão, de como é que nós devemos fazer o bom uso dos bens materiais. Por que a falta de dinheiro provoca tantas desavenças? O dinheiro também pode trazer a paz? A falta do dinheiro acaba sendo um grande problema, exatamente porque nós ainda convivemos num mundo extremamente materialista. Porque nós ainda estamos muito mais preocupados com as coisas materiais. Então, só pensamos em comprar, só pensamos em gastar, só pensamos em ter mais, só pensamos em cada vez mais juntar mais riqueza. nos esquecemos de que tudo isso nós não vamos levar quando retornarmos à pátria espiritual. Não vamos levar as roupas, não vamos levar as joias, não vamos levar os nossos investimentos, não vamos levar os nossos imóveis, vamos levar aquilo que nós construímos como riqueza moral. Mas, infelizmente, o homem ainda é muito guiado e muito motivado pela questão do dinheiro. Então, é muito importante que nas nossas reflexões nós saibamos e aprendamos bem a utilizar o dinheiro. Lembremos de Jesus, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, devemos fazer o uso das coisas materiais que nos servem, que nos ajudam, que nos sustentam, que nos permitem, muitas vezes, a que a gente tenha uma condição de vida saudável. Mas, devemos sempre lembrar que a responsabilidade maior é trabalharmos para a nossa riqueza espiritual, para a nossa riqueza moral. Essa, sim, nós vamos levar na vida do Espírito. Qual o papel do Evangelho de Jesus para a melhor compreensão das responsabilidades da vida? O Evangelho de Jesus é o guia de todos os nossos dias. É onde nós encontramos as respostas e as orientações para tudo aquilo que nós precisamos buscar para o nosso crescimento espiritual e moral. Acabei de falar da passagem de Jesus, Daya César, o que é de César? Ou como lembrei em uma questão anterior, que não se pode agradar a Deus, agradar a Deus e agradar a mamão. Ou seja, temos que nos preocupar com as coisas do Espírito, temos que nos preocupar com as coisas da vida que importa, que é a vida espiritual. E todas essas informações, todas essas orientações, tudo aquilo que nós precisamos está contido no Evangelho de Jesus. Então, a leitura, e mais do que a leitura, o estudo detalhado e aprofundado do Evangelho de Jesus é o que nos dá a base para que nós possamos ter o discernimento. Olha, isso aqui eu preciso, é importante para a minha vida material, é para a minha alimentação, é para a minha educação, para a minha formação, para que eu tenha uma vida equilibrada. Mas o mais importante é que enquanto eu estiver conduzindo essa minha vida aqui encarnado de uma maneira equilibrada, estou trabalhando moralmente para aí sim construir, evoluir, fazer crescer o meu Espírito, para que quando nós retornemos à pátria espiritual, não tenhamos que arcar com os graves débitos de termos dado mais valor às coisas materiais aqui na Terra do que às coisas do Espírito. Nosso agradecimento a todos. Nos encontramos no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto